Olá, amigos! Hoje é dia de comemorar, é dia de festejar, é dia de celebrar, mas, acima de tudo, é dia de agradecer a todos vocês que vêm acompanhando a minha página no Facebook desde o início de fevereiro, quando ela foi criada. Confesso para vocês que eu estou gravando o vídeo de hoje, em função de eu ter realmente acordado imensamente feliz, porque quando eu fui responder as minhas primeiras mensagens do dia na página, ainda tem muitas pessoas me pedindo sugestões e dicas para o passeio da estrada de ferro ali, que faz entre Curitiba, aquele circuito, até Morretes, e depois o passeio que segue até Antonina de Curitiba. E logo de cara me deparei com o número de 7 mil curtidas na página. Então, eu não posso deixar de compartilhar essa minha felicidade com vocês, não posso deixar de agradecer a cada um de vocês que vem acompanhando as novidades da página nesses cinco meses aí, nos quais eu venho compartilhando com vocês um pouco da minha paixão pela literatura, pelas artes, pela história, pela cultura, um pouco da história dos locais que eu tenho oportunidade de conhecer e de visitar com a minha família, e principalmente de todos vocês que têm interagido comigo, fazendo comentários, me mandando mensagens, às vezes eu não consigo responder na mesma hora, mas eu vou ali em um, dois, três dias no máximo, eu tento responder para todo mundo. Tem muitas pessoas também que têm compartilhado o conteúdo da página, o que me deixa muito feliz, assim, tem alguns posts que já têm quase 100 compartilhamentos, né? Então, eu tô, hoje eu tô realmente transbordando de alegria, queria compartilhar isso com vocês, queria dividir, né, esse meu sentimento de gratidão por cada um de vocês que têm acompanhado essa nova etapa da minha vida, essa nova etapa da minha carreira profissional, e dizer para vocês também que eu tô trabalhando e me dedicando no meu primeiro livro, que eu pretendo aí, acredito que não sei se até o final de 2019, mas no máximo aí até 2020 já tá compartilhando com vocês. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a todos vocês que têm acompanhado a minha página no Facebook e eu quero convidá-los. Não tenho divulgado o meu canal no YouTube, mas eu quero aproveitar esse momento para tá convidando vocês a se inscreverem no meu canal no YouTube também. Um beijo enorme para vocês, tenham um excelente dia. Tchau, tchau!